E fala rapaziada, estamos conversando mais um vídeozinho, estamos de volta no Rebaixados Elite Brasil Pra celular, vocês já estão ligados? E rapaziada, saiu a atualização da praia, vamos conferir agora Eu já dei uma bisoiada como tá, mas eu ainda não joguei, beleza? Eu tava lá na live do Reis, lá fiquei olhando lá enquanto eu tava trabalhando Falei, pô, tá da hora! Ele tentou procurar uns easter eggs lá, que eu tenho uma noção aqui que mais ou menos Como é que vai ser esses easter eggs, beleza rapaziada? Depois a gente vai procurar, primeiro aqui a gente vai ver como tá Beleza, já estamos com o meu Golf GTI aqui Vamos entrar no jogo aqui, vamos ver como tá essa bagaceira O Reis falou que o mapa tá bem maior, eu vi mesmo que tá bem maior, tá cheio de prédio, né? Como no spoiler que o Seb soltou, beleza? E como ele tinha dito, disse que até dia 31 soltava E realmente chegou a atualização aí pra nós Vamos ver como é que tá essa bré aí A atualização mais esperada do ano, né? Pelo fato de ser a primeira atualização do ano E aparentemente ainda não veio carro a mais pra nós, né? Falaram que mudou um pouquinho a favela lá Será que a praia tá ali, ó? Vamos ver lá Vamos dar uma passeada aqui Queria dar uma mexida nesse Golf aqui, mas não vou mexer não Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os vidros Vamos abrir os vidros aqui no Golf GTI É o Golf dos Sonhos, é o Golf dos Sonhos Vamos abrir os quatro Vamos abrir o teto Abriu o teto? Abriu Beleza, agora tá no naipe Agora vamos procurar essa praia aí, rapaziada Pra ver como é que tá, beleza? Deixa eu me aforgar mais aqui na cadeira Deixa eu ver Ó, os prédios tá ali, então a praia tá pra lá Parece que aumentou bem o mapa, né, rapaziada? Ou sei lá, mano Dá uma impressão que é bem maior mesmo Rapaziada, a gente tem que procurar os easter eggs, beleza? Falaram aí do easter egg da chuva, né? Estão falando de um tal de easter egg que vai de sujeira no carro Que o carro suja Será que o lava-rápido do lado do posto vai funcionar agora? Ó, temos um edifício aqui em São Paulo, beleza? Depois a gente vai dar uma olhadinha aí Certo? Tem as piscinas novas Mas primeiramente eu quero ver a praia, rapaziada Vamos ver como é que... Eu quero ver com meus olhos Dá pra dar um tibum? Não dá? Eu sei que passar com o carro não dá Que edifício isso aqui Sebe tacos E tem ali, sebe o quê? Ali, sebe... Café, café? Não sei Olha a praia aí, rapaziada Como é que desce aqui? É só descer? É só descer, ó Eita, já vamos bagaçar o golfe todo, mano Olha o tamanho dessa praia, mano Você é doido Tá faltando uns turistas aqui, hein Cadê, rapaziada? Nossa, esse aqui no online vai ficar bom, hein Vai ficar bom, rapaziada Vamos ver como é que tá a água aqui, ó Eu não sei se meus gráficos estão no máximo Ó Opa, o golfe tá afundando aqui, ó Onde tá batendo a água? Onde tá batendo... Deixa eu ver como é que tá meus gráficos aqui, rapaziada A qualidade Tá tudo no ultra, beleza? Então tá bacana Vamos sair aqui do carro Tá mudando o tempo aqui, parece, hein Tá mudando o tempo aqui, ó Ó, se liga Olha as nuvens passando aí Será que vai chover? A gente tem que achar o easter egg da chuva aí Beleza, rapaziada? Ó, tamo na água aqui, ó Ó, pra lá Pra cá a gente já não consegue É corrente... Cor... Como é que é o nome? Correnteza Aí, travei um pouquinho aqui Mas foi... Não dá pra nadar Dá pra nadar Dá pra nadar Só chegar até aqui com o carro E até com o personagem Mas tá bacana, mano Ó, gráficozinho bonito aí E vocês aí Tão rodando em que qualidade? Tá no médio? Tá no baixo? O celular não é muito bom? Meu celular não é muito bom, rapaziada Às vezes dá uma travada Mas ainda pega no ultra aqui, né? Joguinho aqui Beleza? Ó, se liga aí Golfeira Mano, tem uma ilha Sei na onde ali Que é ali pra lá É, essa ilha Vamos ver aqui Como é que tá essa bagaceira aqui, mano E como é que nós saí daqui agora Com o carro Vamos ver, vamos ver Não sei se a gente sai por aqui, ó Tem mais prédios aí, beleza E o Sebi soltou um vídeo lá Do negócio chovendo, rapaziada Ó, tem uma rampa aqui, ó Beleza Eu vi no... A live do Reis Ele supiu pela... Pela escada lá, velho Mano, tá muito louco, mano Tá muito louco Sinceramente, o negócio tá da hora Tem uns edifícios aqui, ó Curitiba Beleza Vamos ver como é que tá Ih, tá bagaceira Esqueci que o golfe tá baixo Mano, aqui é o quê? Tipo um... É um galpãozão vazio, né Galpãozão vazio Rapaz, só queria fazer chover, mano Eu vou deixar o parabriso Como é que coisa o parabriso aqui, mano? Como é que liga o parabriso? É aqui? É aqui, ó Beleza Já tá aí, ó E vamos dar um peão Quem sabe a gente não acha sem querer Já o easter egg, beleza? Que eu vou procurar depois em outro vídeo Mas se a gente já achar aqui, né Aí é bacana Ih, que aqui não entra, não sai Não Pelo jeito não Bom, vamos dar uma voltinha por aqui, ó Bastante edifício Curitiba, Bahia Então, pelo jeito, é os nomes de cidades Passamos ali, ó Brasília, tem o São Paulo Mas pra lá Cada nome de edifício Deve ser um Uma bagaça aí O que que tem aqui? Mano Cadê as piscinas? Eu quero ver as piscinas, mano Deixa eu ver Mano, tá bem grande mesmo Esse mapa, velho Você é louco, meu patrão E aqui? Vamos ver como é que Dá onde sai aqui Aí, aí Bati o golfe Quebrou Quebrou um tiquinho Machucou o tiquinho aqui, mano Cadê? Aqui a mansão Aquela mansão que era de frente aqui, né Nossa, então, rapaz Dessa linha aqui Onde eu tô Pra lá Foi o acréscimo De mapa aqui Que a gente teve Beleza? Então o negócio Não foi pouca coisa, né, mano Será que as piscinas Tá aqui, ó Deixa eu ver Consigo ver Ah, tem um aqui, ó Vamos fazer meia arvore Dando o golfe batida E tá acabando a gasolina E o golfe, né Vai ter que ficar a pé Mas antes disso A gente vai finalizar aqui Deixa eu ver Aqui dá pra entrar na piscina? Será? Eu acho que não Ah, lógico que dá Ó, se liga aí, ó Ó Piscininha nova Deixa eu ver se na casa do lado Tem as piscinas Eu vou desligar o carro aqui Pra não consumir tanta gasolina Já já a gente vai ter que ir no posto Beleza? Ó, vamos dar um tibum aqui, ó Opa Coisa chique, coisa chique Como é que sai da piscina agora? Como é que sai da piscina, meu patrão? Deixa eu ver A gente não quer sair não, hein Por aqui Sai, não sai A gente, rapaziada E agora? Como é que nós sai dessa piscina aqui, meu trota? Meu amigo Onde eu fui amarrar meu burro? Ah, não quer sair não, mano Deixa eu ver aqui Ah, aqui, ó Entendeu? Deixa eu ver se do outro lado aqui tem mais piscina Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui Não consigo Se eu botar o carro aqui, eu consigo O carro tá acabando a gasolina, velho Tá acabando a gasolina Mas é isso aí, rapaziada É só pra gente mostrar como é que tá aqui o mapa, né? Tá bacana Deixa eu ver se assim eu consigo ver a casa do vizinho Vamos ligar aqui Mano, o carro tá muito no chão Tem que ir lá no posto lá Ó, tem piscina lá Tem piscina lá Vamos ver depois aí a bagaceira Deixa eu tentar passar no posto ali Pra gente tentar botar um gás, mano Se não, o negócio é coco Daqui, deixa eu ver Aqui acho que não tá longe não O posto de gasosa Se bem que eu nem tô vendo ele, né? Vamos lá, rapaziada Vamos virar nessa água aqui Que o cofão tá baixo Tá nos rodão Cadê o posto de gasolina? O posto lá, ó Vamos ver lá Por aqui parece que não mudou tanta coisa, né, mano? Mas deu uma mexida boa, né? Sem liga Temos o shopping aqui Já vi que não tem carro novo aqui E, mano, uma das coisas que eu queria de easter egg Era andar na Porsche nova do SEB, mano Será que ele não trouxe? Será que ele trouxe e não falou pra ninguém? Será que dá tempo de chegar no posto aqui Botar um gás? Lógico que dá, meu patrão Vamos pôr um gás aqui, rapaziada Já já vou dar mais uma bisoiada por aí Vamos completar Vamos no grátis aqui, mano Põe 150 mangas aí, meu patrão Dá 30 litros Vambora E, rapaziada, vamos dar uma conferida Nesse lado aqui que a gente não viu Se pá, a ilhazinha que eu falei é ali Tem esse prédio aqui que ele é sinistro E, mano, eu desconfio em alguma coisa Que deve ter algum easter egg Que a gente consiga subir nesses prédios Pra ter uma vista da hora, mano Eu não sei, mano Tem que esperar, rapaziada, procurar Eu vou também tentar achar aqui De repente, mano, a gente consegue Alguma coisa aqui, velho Mano, mas esse canto aqui A gente não tinha ido, né Tem aqui onde a gente desce, né Calma aí Abagacei o carro todinho, rapaziada Vamos tentar aqui Tem essa pista aqui Ó Vamos ver onde ela dá, velho Rapaz, botei um gás ali Não rendeu muito, não Acho que o cara botou álcool E o Golfo, né Não é flex, não Aqui a gente passa por um canto aqui Lembra que a gente viu no trailer Esse pedaço aqui Da onde dava Mas ele dá aqui numa Numa raiazinha Será que vai vir uma fazenda pra cá, rapaziada Uma casa na praia Aqui é a ilha onde a gente viu Uma ilhazinha Eita Freia, freia, freia Senão vai parar lá embaixo Será que até onde vai dar pra ir, hein Ó, chega ali A gente não consegue ver mais nada Se liga É isso aí, rapaziada Ó como é que ficou lá, lá atrás, ó Dá pra ver certinho, mano Que coisa linda, né, rapaziada Ficou bom ou não ficou bom? Pra mim ficou bom a atualização, mano E um videozinho simples Só pra mostrar pra vocês A gente vai tentar achar os easter eggs aqui Eu já vou dar uma Depois de acabar esse vídeo aqui Eu já vou procurar alguma coisa Que a gente consiga subir nesses prédios aí De repente, né Eu acho que deve ter algum easter egg lá, rapaziada Eu não sei, mano Bom Tem um túnel que eu não sei onde tá esse túnel Deve estar lá do outro lado Mas depois a gente vê isso aí, rapaziada Só um videozinho simples, né Pra gente mostrar como ficou a praia aqui Beleza Vou trazer mais vídeos aqui Sobre essa praia Espero aí que venham novas atualizações Com esse mapa aqui Que venha alguma coisa pra cá Acho que vai vir alguma coisa pra cá Será um mirante? Tipo aquele negócio Vocês conhecem o mirante, né? O mirante é aquele negócio Que ilumina pra navio, sabe? O que que tem aqui do lado aqui? Porque eu tô sentindo Que deve ter alguma coisa aqui, mano Eu vou... Mano, pra tudo que eu vou fazer Eu vou deixar o limpador Ativado E vamos dar uma... Vamos dar uma... Bisbibibiliolitada aqui Como é que fala esse nome, mano? Vamos dar uma bisbibiliolitada aqui O que que tem aqui, mano? Se tem acesso aqui Porque tem alguma coisa aqui, meu patrão Será que tem alguma coisa aqui? Já tem que vir a opção de nadar já, rapaziada Ó Se liga Se já pensou a gente acha o easter egg aqui, mano Mano Já sei bacana, né, rapaziada? Mas é difícil Difícil deixar esse easter egg aí Eu... Pelo menos eu vou tentar, né? Mas daqui a pouco a rapaziada já descobre, mano Senhoras e rapaziada Então esse foi o vídeo de hoje, mano Em breve mais vídeos aqui Com esse mapa da praia aqui Vamos trazer uns conteúdos aqui, rapaziada E vamos pedir os carros novos aí A gente não sabe se o Seb colocou ou não O carro novo Se tem alguma coisa de easter egg, né? Por enquanto é aquilo que eu falei Poderia vir um report dele, né? Porque todo carro dele lhe põe Mas até agora, pelo visto, nada E vamos consertar esse golfe aqui Que tá, tá Todo Regaçado Certo, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Valeu Fui